Música Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação individual. Isto é, a tática de defesa em que cada jogador marca um jogador adversário. Existem três situações básicas para fazer a marcação individual corretamente. Marcar o jogador com a bola, marcar um jogador sem a bola do lado fraco e marcar um jogador sem a bola do lado forte da quadra. Primeiramente, marcar o jogador com a bola. Neste caso, cada jogador fica entre seu oponente e a cesta. Os princípios são os mesmos do vídeo marcar um jogador com bola. O outro caso é marcar um jogador sem a bola do lado fraco da quadra. Os jogadores do lado da quadra oposto à bola devem se aproximar do garrafão. Se um oponente se livra de um marcador da sua equipe, os outros jogadores podem entrar no garrafão para proteger a cesta. Você pode aprender mais sobre posicionamento nessa situação com o vídeo marcar um jogador sem bola. Por fim, marcar um jogador sem a bola do lado forte da quadra. Neste caso, o melhor a fazer é marcar com o braço e um pé na linha de passe entre o jogador e o atacante com a bola. Agora é com você! Música 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 Tchau.